Neste vídeo eu vou demonstrar o controle sem fio e o controle com fio. No caso do controle sem fio, o procedimento padrão é apenas encaixar o receptor. No caso do controle USB, você apenas encaixa ele aqui na porta USB. Devidamente ligado a fonte e o cabo HDMI na televisão, que o aparelho já está ligado. No caso do controle com fio, é necessário você apertar o modo para que o sistema analógico dele funcione. E aí você consiga navegar tranquilamente com o controle. No caso do controle sem fio, é necessário colocar a chavinha no OFF para o ON. E aqui no caso, ele está com uma luz verde. Essa luz verde não vai funcionar. É necessário também apertar o modo analógico e ficar com a luz vermelha intermitente. Aí, da mesma forma, você vai poder navegar no sistema. Os controles já saem daqui pré-configurados. Para que serve esse cabo USB que veio junto? Esse cabo USB, ele deve ser conectado ao controle, no caso, para a carga da bateria. Quando você faz isso, ele começa a piscar, significa que ele está carregando. Assim que ele acabar, ele vai parar de piscar. Você pode utilizar ele dessa forma, porque ele vai ler pelo receptor sem fio. Esse cabo está ligado na saída USB da própria televisão. Toda televisão com HDMI, que é necessário para a utilização do Recalbox, tem esse tipo de conexão. Você pode alimentar no próprio Recalbox? Sim. Mas você teria que utilizar uma outra porta, além da sem fio. O sem fio vai ser lido dessa forma e você teria outra porta para carregamento. São quatro portas, é possível. Porém, a amperagem e a voltagem do Recalbox é de 5 volts. A televisão é muito maior. Então, obviamente, o carregamento do controle pela televisão, ele ocorre de forma muito mais rápida.